E aí Leila oi que que separou preparou de lanchinho para nós hoje hoje o cardápio é lambari lambarizinho frito olha só pega um aí deixa eu ver olha só lambarizinho frito esse vai ser o cara esse vai ser o cardápio do do lanche de hoje na marmita elétrica olha lá gente põe na marmita elétrica põe a tampa põe na marmita elétrica e liga tá aí galera quer saber as galera quer saber como é que funciona essa marmita elétrica deixa eu mostrar para vocês aqui tá deixa ela tirar da tomada ó a leila ela tem uma marmitinha aqui ó que a leila põe as coisas dentro e aqui dentro tem água em banho maria tá vendo ó tem água aqui tem uma resistência zinha ali ó então essa resistência aquece essa água e daí a água aquece a marmita aí se quiser tirar ela e fechar ela é com flip top ela é com flip top ó aí ela fecha bem mas assim ela não fecha porque ela tá aí ela fecha com flip top ó entendeu mas é é top ela é top para caramba gente ó fechou